Fala galera ligada no canal do Superlutas, Laerte Viana na área. Recentemente eu falei aqui num vídeo que eu fiz sobre a vitória de Jake Paul contra Ben Askren que esse tipo de desafio de personalidades, de famosos enfrentando atletas profissionais, nem que seja numa luta de exibição, viraria tendência. O mercado tá abraçando esse tipo de produto. Até citei o Whindersson Nunes e Popó, que devem se enfrentar agora no meio do ano como um exemplo nacional. Eu só não esperava que até mesmo o Daniel Cormier, considerado um dos maiores de todos os tempos do MMA, fosse entrar nessa dança. O DC sempre foi um profissional exemplar dentro e fora do octógono. Tirando a sua rivalidade com o John Jones, ele nunca teve muita polêmica, nunca se envolveu em discussões, em brigas com outros colegas de profissão. Sempre foi muito tranquilão, muito respeitoso, mas é aquilo também, né? Todo mundo tem um calo e é bom não ficar apertando, porque a corda da tolerância pode esticar tanto que ela arrebenta uma hora e foi exatamente o que aconteceu no último sábado, durante o UFC 261, quando o Jake Paul estava lá assistindo o evento e ficou aqui, ó, enchendo o saco na orelha do ex-campeão do UFC. Talvez o Jake não esperava por essa reação, mas o que vimos foi um Cormier exaltado e dando um verdadeiro enquadro no moleque, ficando bem próximo de chegar às vias de fato ali mesmo, em público, precisando ser separados pelos seguranças. O detalhe curioso é que o Cormier estava trabalhando no evento, estava ali na mesa de transmissão, sentado na beira do octógono, inclusive ele contou, ele deu detalhes à ESPN americana sobre o ocorrido, o que de fato aconteceu. Se liga só, abre aspas. Eu estava trabalhando como comentarista na transmissão e me disseram que o Jake Paul estava lá. Eu olhei pra trás e ele estava acenando e me olhando. E eu fiquei tipo, que droga está acontecendo? No meio da transmissão? Essa criança de 24 anos está me zoando? Aí eu disse, ei garoto, eu não vou jogar os seus joguinhos, não mexa comigo, não sou uma criança pra você brincar assim, mantenha meu nome fora da sua boca, fecha aspas. Como se já não bastasse a confusão lá no local, parece que essa possível, entre aspas, rivalidade, está ganhando vida e novos capítulos estão sendo escritos. Na mesma entrevista à ESPN, o Cormier comentou que está aposentado, que não está levando vida de atleta, mas que pra esse desafio, se for pra bater no Jake Paul, ele larga tudo e volta a treinar. Mas colocou uma condição, que a luta seja nas regras do MMA. Esse garoto quer lutar? Ok, eu vou lutar com ele, mas será uma competição nas artes marciais mistas. Se ele realmente quiser lutar comigo, lute comigo no MMA até 93 quilos. Estou vivendo como um gordo, feliz e saudável, mas vou até os meio pesados para lutar contra esse garoto. Se você realmente quer lutar comigo, lute, mas isso não será divertido para você, fecha aspas. Discurso foi bacana, Cormier botou banca, mas sejamos sinceros, né? Jake Paul é um cara muito esperto, tá longe de ser bobo, ele não vai aceitar esse desafio, porque ele sabe que a chance de bater no DC nas regras do MMA é a mesma que eu tenho de me classificar para a Olimpíada de Tóquio agora. Zero, não existe. Ele também deu uma entrevista à SPN americana e afirmou que aceitaria enfrentar, mas nas regras da nobre arte. E aí as coisas já mudam, né? Existe uma chance mínima, bem pequenininha para o Paul. Mas ainda assim, acho que essa luta nem vai acontecer. Os momentos são muito diferentes. Cormier tem 42 anos, está aposentado, com mais de 120 quilos na carcaça, e por mais que o cheque seja milionário, a proposta realmente possa balançar, sinceramente não boto muita fé nisso, não é muito o perfil do DC. Mas já penso o contrário de outros dois nomes que também foram provocados pelo Paul. O primeiro é Tyron Woodley, que recentemente foi demitido do UFC, está com seu futuro completamente indefinido, e inclusive eles tiveram uma treta nos bastidores da luta do Paul contra o Askren. A outra opção é Nate Diaz, que tem sido nos últimos anos um verdadeiro turista do MMA, mas que tem luta marcada contra Leon Edwards agora no dia 15 de maio. Se o bad boy americano vence, ele é o próximo a disputar o central no peso leve. Não tem nem discussão, o nome dele, midiaticamente, é muito forte. Mas também se ele perder, vai continuar na limbo, na elite, fora do ranking, e certamente vai atrás de alguma super luta para ganhar dinheiro. Ou seja, o cenário ideal para o Jake Paul, né? Dois caras muito midiáticos. O Nate, de longe, é, dentre todas as opções como lutadores que ele tem, tirando o McGregor, o cara mais rentável, o melhor custo-benefício. Então aí sim pode se concretizar, mas de qualquer maneira, o resumo da ópera é Se acostumem, veremos por muito tempo o Jake Paul nos noticiários do mundo da luta. Esse cara veio para ficar, nem que seja nessas lutas pontuais, pegando alguns desafios, mas ele viu que o mercado está aquecido, que ele pode ganhar milhões e milhões, e certamente vai investir e muita gente vai abraçar essa ideia. Então, pegando esse ponto de vista, partindo desse pressuposto, queria que vocês me falassem aqui. Dentre esses três nomes citados aqui, Daniel Cormier, Tyron Woodley e Nate Diaz, quem que vocês acham que vai ser o próximo adversário de Jake Paul, ou se tem ainda algum outro nome que pode pintar no caminho? Coloque aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, e também o que vocês acham de todo esse cenário que vem se transformando, desses, entre aspas, novos tempos que teremos que nos acostumar. Quero saber a opinião de vocês, e rapidinho, lembrando, hein? Ontem só tem um bate-papo muito, muito legal com o Michel Pereira, a primeira parte já está no ar, o feedback já está bacana, tem quase 50 mil acessos para vocês conferirem ali, está muito legal. Nos próximos dias tem Fabrício Verdun e muitos outros bate-papos exclusivos que eu vou soltando aqui. Hoje, mais cedo, falei sobre Israel Badesana, que tomou uma decisão que acabou prejudicando Paulo Borrachinha e a divisão dos médios, e muitos outros conteúdos. Tem o vídeo do Aydaman, que chegamos em alta, ficamos em oitavo lugar no YouTube Brasil, quero muito agradecer a todos vocês, e muitos outros conteúdos, então é importante se inscrever, ativar o sino, deixar o like, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal dos produtos, porque ainda tem muita coisa bacana vindo por aí para vocês que gostam do mundão do MMA. Obrigado pelo feedback, obrigado pela audiência, espero ver vocês nos próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho